Estamos de volta e agora a gente vai para aquele quadro delicioso, que é o nosso quadro Comer Bem, com a Flávia, nutricionista. Boa tarde, Flávia! Boa tarde, Maíta, tudo bom? Tudo bem? A Flávia quase não gravava conosco e agora a gente já não deixa mais você em paz, né? Não vou mais embora! Não vai mais embora! Suas receitas são muito gostosas e olha só, pensando que amanhã é o Dia das Mães, a Flávia pensou em uma sobremesa para não tirar a mamãe da dieta, é isso? Isso, uma sobremesa fit, um mousse de limão fit, que dá para todo mundo aproveitar sem sair da linha. Comer Bem é aqui no Por Você! Comer Bem, oferecimento Canda, a força do campo! Então vamos lá, Flávia, você de casa, papel e caneta na mão, para anotar os ingredientes, que não são muitos, né? Fácil! Sim, super fáceis! Então a gente tem um limão espremido, tai chi, temos aqui estévia, né? O adoçante, pode ser utilizado xilitol também, pode ser usado demerara também, iorgute natural, leite em pó desnatado. Para quem preferir, pode usar o leite em pó também convencional com iorgute desnatado. Isso vai diminuir a caloria do produto final, tá? E nós não vamos utilizar nem batedeira, nem liquidificador, nada? Absolutamente nada, é receita de um minuto. Bom, então vamos lá! Vamos lá! Nós vamos começar então colocando 3 colheres de leite em pó no suco de limão, iorgute natural e a estévia para poder quebrar um pouco do azedo. E nós vamos misturar tudo isso. Então agora a gente vai transferir. E ele vai para a geladeira, congelador? Ele vai para a refrigeração, mais ou menos 20 minutos. Essa quantidade que você passou é para uma porção? Aqui daria duas porções, porque o ideal é que seja porção de mais ou menos 20 gramas, 20 ml, né? Para ninguém abusar, né? Para ninguém abusar, mas aqui dá uma porção bem generosa, daria para duas pessoas tranquilo. A raspa do limão é a gosto, tá? A raspa do limão é a gosto, mas o limão tem composto bioativo muito interessante que ajuda na detoxificação. Então você raspar o limão, jogar na saladinha... Ah, ele fica todo bonitinho aí também. Vai ficar ótimo. Olha que graça. Olha que sobremesa do Dia das Mães. Gente, olha só. Lembrando que é uma receita de minuto mesmo, né? Minuto mesmo. Você pode deixar ela melando, para comer ela mais geladinha, mais durinha, mas também dá para consumir na hora. Eu já vou provar. Muito bom. Mazedinho, limão. Nada enjoativo. Docinho, nada enjoativo. Bem leve, bem refrescante, né? Sim, super refrescante. No nosso clima, tudo de volta. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Volte mais vezes. Quer deixar algum recado no seu Instagram? Quem quiser me seguir no Instagram, é só procurar Nutri Flávia Souza e vai ter mais receitinhas e dicas lá também. Eu vou continuar aqui comendo meu mousse.